Junte tudo o que é seu Seu amor, seus trapinhos Junte tudo o que é seu E saia do meu caminho Nada tenho de meio Mas perdi viver sozinha Nosso amor já morreu E a saudade se existe é minha Fiz até um projeto No futuro um dia O nosso mesmo teto Mais uma vida abrigaria Fracassei novamente Pois sonhei, pois sonhei em vão E você francamente Que seguidamente não tem coração E você francamente não tem coração Fiz até um projeto No futuro um dia O nosso mesmo teto Mais uma vida abrigaria Fracassei novamente Pois sonhei, pois sonhei em vão E você francamente Que seguidamente não tem coração Fracassei novamente E a têm decoramento Sim Amém.